Sabe uma coisa que eu amo, assim, da relação de vocês, e que eu tenho na minha, assim, tinha na minha relação com o Fernando? Por exemplo, a primeira esposa do Vanuti, a gente sempre teve essa coisa da família, a Fátima, a primeira mulher dele, sempre foi uma mulher muito agregadora, ela sempre me recebeu na casa dela, até hoje, ela, tipo assim, a última vez que eu encontrei o Fernando, que eu tive a oportunidade de estar com ele, sabe, foi um momento maravilhoso, foi no Natal de 2019, que nós já estivemos juntos, porque depois teve a pandemia, a gente ficou... Ele faleceu... Ele faleceu em 2021, é... Puxa, foi no meio da pandemia, né? É, foi no meio da pandemia, foi 24 de outubro, não, ele teve um infarto, ele teve um... Puxa... Ele já não estava muito bem, assim, ele tinha, eu estou com 55, ele tinha 16 mais do que eu, 71, ia fazer 71... É novo, pô. 71 esse ano, exatamente. É novo. É, ele morreu com 69, morreu com 69. Foi de coração, né? É, aí teve um infarto. Puxa, eu gostava muito dele. É, ele, é aquele gentil dele. Eu gostava de tomar as caipirinhas, né? É, ele era uma figura, ele era muito divertido. É, muito divertido. A gente tinha, a gente tinha muito momento, assim, divertido com todo mundo em casa, a gente sempre foi, que nem você e Mary, essa coisa de receber todo mundo em casa. Eu amo resenha, sabe? Mas a Mary, eu tenho medo, assim, de sair com a Mary. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo.